Imagina que você está na rua, caminhando, e você precisa ir a algum lugar, aí você fala assim, ah, meu Deus, e agora, né? E você indica, você precisa pedir informação e você indica para a pessoa determinado lugar, né? Ou no mapa, ou o nome do lugar, ou você fala o nome do lugar, e você pede para que a pessoa te indique o caminho. Olha que frase bacana que você pode usar. Ah, lá, 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 o que eu estou perguntando aqui, né? Olha, você pode nos indicar o caminho, por favor? Então, de repente, você está pedindo para que a pessoa te oriente. Você sabe onde fica tal lugar? A pessoa fala, ah, fica perto de tal ponto. Aí você fala, ai, meu Deus, mas também não conheço, né? Você pode me indicar o caminho? Porque aí vai ficar mais fácil. Não adianta falar que é perto de uma outra coisa que você também não conhece, não conhece nada lá. Então, se você fizer isso, puvevu nos andikê lo shaman, significa, você pode nos indicar o caminho, então a pessoa vai ser mais, vai tentar detalhar mais para você o trajeto até você chegar no lugar onde você precisa chegar. D'acord? Agora, olha só, Vera, aqui você colocou, puvevu nos andikê lo shaman, né? Você pode nos indicar o caminho? Também pode, isso se você estiver acompanhado de alguém, acompanhada de alguém. Mas você pode, claro, simplesmente dizer, você pode me indicar o caminho? Como é que a gente faz isso? Tá certo? Então, no lugar do nu, a gente vai colocar um M apostrofe, um M apostrofe, e vai ficar, puvevu nos andikê lo shaman, s'il vous plaît. D'acord? Bien? Aqui tem uma marca de, um pouquinho de formalidade, tá? Porque numa primeira abordagem, na rua, pessoal, você não conhece as pessoas. Então, numa primeira abordagem, você sempre dá preferência para chamar alguém de vu, tá? Essa é uma marquinha de politesse, de polidez. A gente prefere usar assim, sempre que você for fazer uma abordagem com alguém aí, primeira vez. É claro que o vu também indica plural, né? Mas aqui, então, é como se você estivesse na rua. Essa é a situação, esse é o contexto que eu expliquei para vocês. Tá na rua, tá pedindo uma informação, então, puvevu, você pode me indicar o caminho? Você pode nos indicar o caminho? Tá certo? Então, aqui tá na ideia de singular. Claro, claro, pode ser plural também, mas aqui eu imaginei essa situação aqui com vocês, né? Então, vamos, vamos treinar? Pouvez-vous nos andikê lo shaman, s'il vous plaît? Então, você pode nos indicar o caminho, por favor. Atenção à la prononciation, s'il vous plaît. D'acord? Então, a pronúncia aqui é bem importante. D'acord?